Estou de volta com a parte final do programa de hoje. Rapidamente se chega às 9 horas da manhã, quase a terminar o programa de hoje. Um fim de semana prolongado e eu quero desejar a todos então um feliz dia da Rainha Vitória. Já na segunda-feira aproveitam do excelente tempo de primavera. Muita gente vai abrir as suas casas de verão, os seus trailers. Este fim de semana então fazem um barbecue se puderem se o tempo estiver bom para também aproveitarem do tempo em família, em amigos. E eu vou estar em trabalho e também a divertir-me na cidade de Boston esta noite, ou seja, em New Bedford, em Massachusetts, para participar nos IPMAs, que são os Prémios Internacionais da Música Portuguesa. E eu quero dar os parabéns a todos os nomeados e especialmente a todos os luso-canadianos artistas, também compositores, fedistas, que são nomeados para estes prémios e que vão lá estar certamente logo à noite para ver quem é que vai ganhar. E gente da nossa vai estar presente pela primeira vez para cobrir este evento e podem acompanhar toda a minha atividade nas redes sociais, no The Matthew Show, no Instagram, no Facebook. Vou tirar os meus selfies todos com os artistas que vão passar por lá, neste grande noite de gala de cerimónia de atribuição dos International Portuguese Music Awards em New Bedford. Tenho a parte, foi um prazer estar convosco. Obrigado pela sua companhia, quem esteve desse lado a acompanhar o programa, Gente da Nossa, deste sábado da manhã. Relembramos que para ver este e outros programas, visitem a nossa página de YouTube em Gente da Nossa, também acompanhem-nos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde podem ver toda a atividade de Gente da Nossa, da Nelly, das nossas viagens, e também acompanharem o programa à hora que quiserem, na sua íntegra. Marcamos encontro no próximo sábado. Até lá, como não posso dar o beijinho da Nelly, vou sim dar o meu grande abraço. Obrigado pela sua companhia, marcamos encontro no sábado que vem. Até lá, fiquem bem, bom fim de semana.